Mais um dia de bate-papo aqui com vocês, chegou terça-feira, vamos verificar resultados de enquete que eu postei aí durante a semana, vamos verificar também, olha só, a Tencent nos ouve, mas a GT não, e as notas de atualização desta semana, né, onde tem algumas informações que nos spoilers não foi revelado. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenksanxiaway, então bora conferir as notas de atualização primeiro, né. Na notas de atualização teremos aqui o Kaiser de Leão, que é um personagem que expensa comentários, né, já é uma flopagem total aí, mas vou deixar a review dele nos cards aí com vários dicas para jogar bem com o personagem, caso vocês tenham interesse também em pegar ele ou conhecer um pouco mais do personagem na minha visão. Ele não se juntará a pool de vocações. Teremos o novo despertar de pano exclamação de Atena, como assim do dia 30 de agosto ao 4 de setembro? Esse novo despertar do pano exclamação de Atena, eu acredito que seja, no caso, o que eu expolhei aqui para vocês, que seria o evento do Lune, que de acordo com os vazamentos teremos aí o evento do Lune para pegar peças de CR, que eu também especulei que poderia ser o da Artemis, já que, cronologicamente, a Artemis deveria chegar na segunda quizena aí desse mês. Mas eu acho que, não sei como é que eles vão fazer com essa data aí. E também falo que poderia vir da skin ou da exclamação de Atena, já que o Thanatos estava previsto para a nossa alegria, que chegaria lá na loja. Então, não teremos aí o CR da Artemis no momento, e sim, uma exclamação de Atena no evento do Lune, caso os spoilers estejam de acordo com o que vai ser inserido no jogo amanhã. Teremos o início mensal de rebate, que é o reset do login diário também, e ficou só nisso, ficou só nisso, mas teremos o fim da temporada também, tem que vir o fim da temporada, e pode aparecer o gaste de flores, que normalmente não aparece o gaste de flores. Tem muito tempo que não aparece o gaste de flores aqui para a gente. Então, em referente a eventos, está bem para fechar. Lembrando que a partir da semana que vem, começará os eventos do aniversário, que é aquela toda mesa aí que eu postei aqui para vocês, referente aos eventos do chinês. Poderá ser alguns ou todos importados aqui para o global também, os que têm imagens novas e tal, sem ser aqueles eventos repetidos, o benção da reencarnação e tal, poderá chegar aí no global, tá certo? Outro detalhe aqui também é que eles não anunciaram o Lune nos duelos sagrados. Então, se ele não chegar nos duelos sagrados mesmo, ele poderá vir na sua última semana, junto com a primeira semana do PVE Mili de aniversário. Então, isso aí é uma coisa boa para quem não tem recursos aí para o Lune. Para fechar, eles vão acrescentar um novo cosmo, e também um novo Lendas de Cavaleiros. Lendas de Cavaleiros, né? Dá para pegar aqui os recursos do Hypnos, quem está precisando aí também coletar alguns fragmentos do Hypnos, estará aqui também, fechou? Para poder desembolar aí também. E o novo cosmo é um cosmo que, cara, ele está meio flopado. Quer dizer, pelo menos aqui no chinês. Ele vai dar perfuração e tal, e crítico, e ataque físico no conjunto, 10% de ataque físico. Mas se pegarmos aqui os finalistas do Jamiel, deixa eu mostrar aqui as builds para vocês, acabei de ver, personagens que usam física aqui, não estão com ele. DPS, já que é uma build para DPS, Afrodite Divino ainda está utilizando o Baroque. Aldebaran que poderia estar até utilizando, mas está usando aqui o Baroque. É Baroque, o nome desse cosmo, esqueci o nome dele. Oneros, vamos lá, está usando também aqui, Baroque, Tanatos, Galhos, o Afrodite aqui, esse aqui é o mesmo, já mostrei aqui para vocês, que aqui teve 3 ruins. O Deftor usa físico, mas ele está usando aqui de atacante, que loucura, não está utilizando também. O Shura Divino, também não está utilizando. Essa outra aqui não tem replay, o nosso amigo aqui foi jogar futebol. Aqui, o outro Afrodite, também não está utilizando. O Aldebaran, não está utilizando. E Xion, iria me surpreender muito, mas não está utilizando. O Shura desse amigo aqui, não está utilizando também. Se vocês quiserem reparar mais na build, só dá um pausa aí, tá galera? Não está utilizando. Afrodite aqui desse, não está utilizando. Aldebaran, também não. Partida, também não. Xun Divino, também não. Então, ninguém aqui se animou a pegar ele. Ou gastar recursos para pegar o novo Cosmo, ou porque ele está flopado mesmo. Não é um Cosmo tão atrativo assim, para o meta atual. Eles preferem mais perfuração do que os 10% de ataque físico. Esse 10% poderia ser interessante para alguém que curasse com ataque. Por exemplo, o Hypnus. É uma opção aí para o Hypnus, que aumentaria aí a cura, mais o dano do Hypnus. Seria uma coisa mais balanceada, ao invés de perfuração, que aumentaria mais o dano do Hypnus, e tiraria aí um pouco da cura também. Então, é um Cosmo que, inicialmente, está flopado, né? Referente à quantidade de personagens, que poderia ser interessante para ele. Ontem, eu postei um vídeo, né? Falando também que, talvez, essa semana, a gente pode ter aí o anúncio do próximo CR. E quem são os mais cotados? Camus, Comandante e Gestalt. E eu falei no vídeo também. E aí, galera, cola lá na aba Comunidade, participa da enquete. E hoje, eu venho trazer para vocês o resultado da enquete, que agora ele está assim. O maior hype é a da Comandante Pandora. Deixa eu colocar um like aqui para mim mesmo. Comandante Pandora. O Camus Divino é o que tem menos hype aqui. A Comandante Pandora está bem parecida aí com o Gestalt, né? Então, tem uma fã base aí que quer que os flopados se tornem metas. E tem uns outros que querem que... Ah, nem, mas Comandante Pandora não já meta. É uma coisa... É, tipo... Nada a ver. Seria melhor, estrategicamente, para o jogo trazer o Gestalt, sim. Mas também tem várias formas de analisar isso daqui. Por exemplo, tem muito mais jogadores que vestiram na Comandante que no Gestalt. Então, se lançaram o CR do Gestalt, aí vão ter que vestir no Gestalt. Entende o espírito da coisa? Também tem esse lado aí da enquete, já que aqui é uma opinião pessoal, né? Porque a opinião é pessoal, né? Não tem opinião não pessoal. E por isso que eu acredito que a Comandante Pandora tem uma boa parcela de jogadores que votaram nela por causa disso. Igual tem uma boa parcela que não tem o Gestalt ou investiu no Gestalt, mas que gostariam de ver ele no meta. O Camus Divino, realmente eu não sei por que o Camus Divino perdeu para o Gestalt, já que a gente sabe também que o Camus Divino, ele tem mais investimento do que no Gestalt. Eu realmente, eu não sei por que o Camus Divino está assim. Mas enfim, será que ele está irritando muito no meta, mais que a Comandante? Nenhuma das opções acima, 10%, né? Que pode acontecer? Pode acontecer. Poderia aparecer um Card ou um Sukiyo? Poderia aparecer. Mas é baixíssima possibilidade, né? Mas enfim, e 2% aqui, não sabe do que, não estava ciente aí da informação que eu já coloquei o vídeo aqui. Então, é a Comandante Pandora Gestalt. É o Hyper aí da galera. Se a Tencent fez alguma Enquete Interna, talvez tenha chances aí do Camus não ser desta vez. E para fechar, o nosso Acheronte, ele vai receber aí uma alteração, um leve buff, né? Que ainda não chegou aqui no servidor chinês. Se ele estiver aqui ainda nos duelos sagrados, eu vou trazer esse novo teste. Eu vou tentar fazer ele curar de novo, né? Eu não estou jogando com o Acheronte. Eu cheguei de viagem hoje também. Mas eu vou testar ele só. Quando chegar aí o balanceamento dele. O que que acontece? Ele vai agora receber no Sua Skill 4. Vai gerar energia. Não ficou claro o tanto de energia. Eu especulo que seja 1 de energia na rodada 1. E o que que acontece? A maior das reclamações que eu ouvi do Acheronte é que ele tem que gastar 2 de energia toda rodada. Porque ele ativa muitas jogabilidades dele passivamente só se ele ativar a skill 2 dele. Não é igual a um albáfrica que está lá aplicando veneno. Não é igual o cano que ganha determinação quando um aliado falece. Por exemplo, né? Ele ativa o revive. Mesmo ele dando um ataque básico. Ele dando ataque básico, ele ainda gera determinação para ele, né? Não é igual um outro. O Tanatos é aquele post insuportável que vai fazendo vários jogados aí passivamente também. Deixa eu colocar outros personagens aqui. DPS é só suporte mesmo, né? Só para vocês terem uma situação. É o Kayn que revive aí passivamente. Então, muitas das habilidades bem fortes dos personagens são ativadas passivamente. E o Acheronte não. Ele ganha o buff quando o inimigo joga duas vezes. E isso é bem pontual. E quando ele usa o ataque básico? E é isso. O lance que a gente não quer utilizar o ataque básico do Acheronte. Porque a gente vai perder esses outros efeitos que ele tem. De redução de dano. De dar o ataque mais forte também. E ganhar também algumas moedinhas extras que ele ganha se ele for alvo principal do ataque do inimigo quando ele está lá com o seu remo. Então, pelo menos metade das habilidades do Acheronte ele só ativa se ativar a skill 2. E aí ele fica um personagem bem caro mesmo, né? Igual eu expliquei aqui do Kano. Ah, o Kano vai ter um ataque bem mais ou menos ou flopado no início da luta. Sim. Mas ele vai ganhar determinação. Vai ficar se fortalecendo muito fácil quando algum aliado vai falecer. Por exemplo, ele vai reviver. E isso é meio que automático. Ele sempre vai reviver, podemos dizer assim. A mente seja eliminada por um anti-revive. E o Acheronte não tem esse privilégio todo. Então, para ele dançar felizinho assim e a galera ficar motivada para ele ser jogado vai ter essa adição aí de energia geração de energia extra aí para a gente. Vamos ver se só para o Acheronte mesmo se vai ser para a formação inteira que ele poderá até mesmo se tornar um gerador de energia ou acrescentar mais uma rosinha aí para a Fondite Divina que adora geradores de energia também. Vamos ver como que vai ficar essa situação aí. E é por isso que eu falo que a T-Saint está ouvindo os jogadores, né? Está ouvindo aí o feedback dos jogadores. Eu acredito que não vai ser de jogador BR, né? Mas jogador que participa de Discord, principalmente, né? Páginas oficiais aí do Sankseya. Eles devem pegar aí alguns feedback e acrescentar aí no personagem. Coisa que a GT não faz, né? A gente vê que nas notas de atualização eles não estão dando mais perguntas e respostas. Está faltando informação. Coisa que a gente reclama bastante, né? Da comunicação também. Vira e mexe. Tem um patch aí de bugs repetido que aparece aí para a gente. Demora a fazer as correções de alguns personagens aí também, né? O Aphrodite demorou aí uma semana para corrigir e é um personagem que meio que todo mundo joga. Não que eu me importasse a Dourarique que estivesse aí uma semana sem algum personagem meta. Igual já teve o Shiryu Divino, né? Bugado. E uma semana você joga com o Shiryu Divino. Teve a Artemis que resetava a sua vitória, né? Que você usava o reset e você ganhava um lose de cara também. E ficava uma semana com seus jogadores jogarem. Eu acho essa temática já um banimento fixo bem legal. Mas é bug, né? Então não é uma coisa que foi programada. Mas... E o Aphrodite demorou uma semana. Pelo menos veio na atualização da programada da semana passada, né? Que é essa que a gente está jogando agora. Não era programada atualização. Eles atualizaram só para o Aphrodite. Quer dizer, pelo menos o Aphrodite só deu um bug nessas duas semanas. Embora eu só fiz praticamente três diários, né? Nessas duas semanas aí. E não joguei Duelos Galácticos. Falando em Duelos Galácticos. Hoje é tarde de duas às quatro. Eu vou jogar Duelos Galácticos. Testando aí o Aldebaran Divino. Então, dá uma colada lá no canal. Nem lives. Link na descrição. Vou ver se eu testo o meu Giganto com o Kaiser. É que hoje está acabando o mês. Eu preciso subir na ranqueada. Que esse mês eu não joguei ranqueada. Então vamos ver se eu jogo um pouquinho aí de Giganto e Kaiser. Não tenho certeza. Mas o Aldebaran Divino vai ser a temática de hoje. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui.